Bom começo de tudo é o bom fim Senhor de todos os dias Oxalá de toda vida dai Pra todos nós da Bahia Oxalá pro mundo inteiro A garantia Senhor da colina Oxalá da sobe de descida De todo lugar onde a gente caminha Bom começo de todo caminho Senhor do meio e do fim Oxalá nunca eu fique sozinho Bom começo de tudo é o bom fim Senhor de todos os dias Oxalá de toda vida dai Pra todos nós da Bahia Oxalá pro mundo inteiro A garantia Alívio na hora da dor mais doída Na hora em que pobre a riqueza da vida A paz verdadeira na guerra vencida Bom fim pra qualquer agonia Babá me ouviu Babá me atendeu A porta se abriu A dor foi embora Pensei em ti meu amor toda hora Vou louvar pra sempre o teu querer Oxalá Senhor do bom fim Amém Bom começo de tudo é o bom fim Senhor de todos os dias Oxalá de toda vida dai Pra todos nós da Bahia Oxalá pro mundo inteiro A garantia Senhor da colina Oxalá da sobe de descida De todo lugar onde a gente caminha Bom começo de todo caminho Senhor do meio e do fim Oxalá nunca eu fique sozinho Bom começo de tudo é o bom fim Senhor de todos os dias Oxalá de toda vida dai Pra todos nós da Bahia Oxalá pro mundo inteiro A garantia Alívio na hora da dor mais doída Na hora em que pobre a riqueza da vida A paz verdadeira na guerra vencida Bom fim pra qualquer agonia Babá me ouviu Babá me atendeu A porta se abriu A dor foi embora Pensei em ti meu amor toda hora Vou louvar pra sempre o teu querer Bem Oxalá Senhor do bom fim Amém Bom começo de tudo É o bom fim 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 Obrigado.